Oi pessoal, sejam bem-vindos ao mais um Viver Bem aqui na tela da TV Unifev. No programa de hoje a gente vai falar sobre procedimentos estéticos e autoestima. E para discorrer sobre esse assunto eu convidei a doutora Maria Fernanda Monteiro. Ela é dentista profissional há mais de 20 anos e agora está se dedicando mais à parte da estética. Bem-vinda Maria, muito obrigada. Eu já começo te perguntando, na verdade, pedindo para você falar para a gente um pouco das suas experiências profissionais, de onde surgiu essa ideia de ser odontologista, ser dentista, mas pegar mais esse lado da estética. Olha, foi assim, tudo começou quando entrou a harmonização orofacial na parte odontológica. Eu comecei a observar que a gente sabia muito sobre nervo, sobre estrutura facial, mas a gente sabia muito pouco sobre pele. Então isso me incomodou bastante. Por quê? Porque a dedicação do profissional que você precisa é completa. Você não pode começar algo que você sabe mais ou menos, ou que você não tenha uma formação. Enfim, e por tudo isso eu decidi fazer a faculdade, a graduação mesmo, de estética e cosmetologia. Então hoje eu acabei de me formar, faço a parte facial há mais de 5 anos, sou dentista há mais de 20. E comecei essa parte agora corporal, né? Iniciei tudo, eu casei tudo. Então na parte de dentista eu faço só a minha especialidade e agora eu vou buscar me especializar mais nessa parte de estética. E o que te motivou a seguir essa carreira? O que mais me motivou é a procura, né? E o pessoal, eles procuram, na verdade, eles não se interessam pelo o que a gente pode fazer por eles. Mas se interessa muito pelo investimento que eles vão fazer. O que me motivou a ir em frente e a unir essas duas profissões foi o conhecimento. Para você fazer qualquer uma das duas, você precisa estar muito bem formado. Todas as profissões, elas requerem cuidados e um bom conhecimento. Entendi. E agora falando sobre os procedimentos estéticos. A gente tem visto muitas novidades nesse mercado, né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente quais procedimentos estéticos são os mais procurados hoje. Hoje os mais procurados são redução de medida, preenchimento labial, bastante procurado, e o queridinho de todos, o Botox. Que ele nunca sai de moda. E quais são os principais benefícios para quem faz isso? É mais a parte estética, mas também mexe com a questão da autoestima, né? Muito. A parte corporal, ela mexe totalmente com a autoestima. Você, depois de ser mãe, a gente fica com uma pochatinha ali. Ou mesmo, você tem uma luta interna para o emagrecimento. Tudo isso, a estética colabora com você, para que a gente consiga te auxiliar nesse processo. Porque é todo um processo. E qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de procedimento estético. Como é que funciona isso? Não. Você passa primeiro para uma avaliação. Essa avaliação é muito importante, onde você vai responder a anamnese. É saber qual que é o seu quadro de saúde, em qual tratamento que você se enquadra melhor. E, pegando essa questão de pacientes que não são indicados, quais não podem fazer de jeito nenhum? Algum procedimento existe? Algum? Ou não? Vai de cada caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas, os pacientes que não são controlados, por exemplo, diabetes não controlada, paciente cardíaco grave, paciente que colocou ponta safena, são pacientes de risco. E tem muitos procedimentos que a gente não faz. Pela eletroterapia, né? Que é através dos aparelhos, que a gente requer mais um manual. Entendi. E esses procedimentos, eles podem ser feitos simultaneamente, ou a pessoa tem que fazer um e depois fazer outro? Como é que funciona isso? Olha, eu, como eu trabalho, né? Porque cada profissional vai trabalhar de uma forma, de acordo com o que ele aprendeu. Aqui em Botuporanga, a gente tem bastante técnico e estética. E pouco esteticista. Que, no caso, pouca gente que fez a graduação mesmo, que tem esse conhecimento mais aprofundado. Certo. Então, assim, eu direcionei a minha clínica para um procedimento mais completo e humanizado. Então, o que eu faço? Às vezes o paciente vai lá e eu consigo trabalhar nos meus aparelhos de dois a três procedimentos. Então, depende muito do que você tem para oferecer. E antes da pessoa fazer o procedimento estético, quais principais cuidados ela precisa ter? Parte de alimentação, cuidado com a pele, como é que funciona isso? É uma reeducação, né? Você trabalhar com a parte estética é uma reeducação. É óbvio que a estética, ela vai te auxiliar muito. Mas para que você tenha aquele resultado, aquela cerejinha do bolo. Se você tiver uma reeducação alimentar, uma alimentação saudável. Se você, junto com isso, fizer exercícios físicos, né? Que vão te favorecer na saúde. Você traz um resultado muito melhor. Sem dúvida. E como que a pessoa pode escolher o profissional adequado para aquele tipo de procedimento? Também, na minha opinião, você tem que buscar não só o resultado que ele te mostra. No seu... Na parte de... Como que a gente fala? De propaganda. De... Não só aquilo que ele te mostra ali. Mas você tem que conhecer a fundo o profissional. O que eu falo conhecer a fundo? Você acompanha esse profissional nas redes sociais. Você verifica as pessoas que estão fazendo. É muito importante. As fotos devem ser reais. Devem ser daquele profissional. Porque existem muitas pessoas que usam outras fontes. A formação, gente, é importantíssima. Esse profissional precisa ter uma formação adequada. Ele precisa buscar se atualizar. Né? Não pode ser qualquer um. De maneira alguma. Certo. Maria, e assim... Na hora de escolher uma clínica. O local também tem que ser certificado, né? Tem que ser um local correto, né? Tudo. Não só o lugar adequado. Limpo. Limpo. Nada disso. Mas também você precisa... É... Onde é que eu mereço? Você precisa ter uma qualidade no produto. Todos os produtos terem Anvisa. Todos os aparelhos terem Anvisa. Isso é importantíssimo. Certo. Para a dosagem correta daquele tratamento. E quais cuidados a pessoa tem que ter após procedimento? Certo. Por exemplo, ela fez um Botox. Ela tem algum cuidado para fazer? Como é que é esse pós procedimento? Sim. Cada procedimento que nós fazemos, existem certos cuidados. O Botox, por exemplo, você não pode deitar por 4 horas. Não pode passar maquiagem por 72 horas. Por causa dos furinhos. Se você faz uma... Vamos supor, um Ultra Fox. Que é uma eletroterapia. Que ele trabalha um lifting facial imediato. Esse tipo de coisa. Só protetor solar. Não pode tomar anti-inflamatório. Então, você precisa seguir para que o seu tratamento também dê certo. Caso a pessoa não siga essas recomendações. Ou fale em uma ou duas delas. Acontece alguma coisa? O que pode acontecer? Quais seriam os prejuízos que ela teria? O investimento que ela fez. Ela não vai conseguir esse retorno. Né? Então, assim. O que eu gosto muito? De contrato. A pessoa assina um contrato. Ela sabe o que ela está fazendo. Então, eu tenho uma equipe jurídica que faz esse contrato. Que trabalha conosco. Para que ela possa orientar o pós. Ela assina tudo isso. Então, ela está ciente de que ela pode comprometer o resultado dela. Certo. E aquela pessoa que fez tudo certinho. Mas ela começou a notar alguma coisa diferente. Quando que é o momento dela entrar em contato com você? Ou procurar algum outro tipo de atendimento quando ela não está se sentindo bem? Imediatamente. Imediatamente. Se você não acha o seu profissional por conta de ser um domingo, ser um sábado, uma sexta-feira à noite, tem que ir procurar socorro. Tem que ir para o hospital. E relatar tudo o que foi. E aí, eles vão entrar em contato com esse profissional para que ele possa dizer o que ele usou. E a gente sabe que esses procedimentos são seguros, né? Mas vai de organismo para organismo, né? Dar alguma... Reação inflamatória. Reação inflamatória. Certo. Quais são os principais riscos dessas reações? Quando a pessoa não é da profissional, é da pessoa mesmo. Ela não aceitou aquele produto. Quais são esses riscos? Um risco alérgico e de reações inflamatórias. Então, pode manchar aquela pele. O maior cuidado é de manchar. E claro, se você fizer o injetável ou se você usar ácido, né? Então, existem muita toxicidade nos ácidos. Tem que tomar cuidado. Que tipo de ácido, concentração. O profissional que estuda, ele tem tudo certinho. O que pode ser usado, qual que é o grau. Mas geralmente é alergia e reação inflamatória. Maria, e essa pessoa, no caso, ela precisa lidar com essa frustração, né? Porque querendo ou não, não foi um procedimento que não deu certo. Não é culpa dela, mas também não é culpa do profissional. Como que as pessoas geralmente lidam com isso? Eu acredito que seja a maior dificuldade de nós profissionais. Porque pra gente também é frustrante. Certo. Né? Quando eu falo que você procurar um profissional certificado é tudo. Eu falo que é tudo porque ele te dá. Desde o início, do pré, do meio e do pós. Existe um respaldo. Existe uma forma da gente tentar compensar aquele procedimento. Existe o apoio que você tem que dar pra aquele paciente. Tudo isso é muito importante. Certo. Porque, como a gente tem batido nessa tecla, trata da questão da autoestima, da saúde mental dessa pessoa, né? Exatamente. Não, o profissional tem que estar muito seguro do que vai fazer. Muito seguro. Eu quero te perguntar, quais são as últimas tendências? O que tem de mais novo no mercado? O que tem de mais novo no mercado são duas coisas que eu estou trazendo pra cá, que a partir de agosto nós teremos, tá? Que é um treinamento que nós fazemos através das correntes. Ele ajuda atletas a chegarem a fisiculturismo, se quiser, tá? Então, a gente modela, molda esse corpo. E o bumbum. O bumbum eu estou trazendo pra cá. Então, nós vamos buscar essa atualização, esse curso com a doutora Silvana, que é uma doutora muito boa em São Paulo. E que ela só faz a parte de bumbum. Então, o que eu quero trazer pra Votuporanga é a tendência de um corpo bom e com saúde. Certo. Porque muitas vezes a gente vê aquelas pessoas fortes assim e viver não tem tanta saúde, né? Sim. Por quê? Porque toma alguma medicação pra adquirir aquela hipertrofia muscular. Nós vamos fazer isso tudo com saúde. Então, assim, é um treinamento. Não é só um procedimento estético, eu falo. É um procedimento estético unido... A qualidade de vida, né? Isso, a qualidade de vida. Porque eu vou transformar essa gordurinha da pessoa em massa magra. Olha que legal. E qual que é o papel da tecnologia dentro dos procedimentos estéticos? Foi um avanço, né? Gente, é um avanço total. Hoje nós temos lifting facial na hora. Então, se você começar os seus cuidados de 25 a 30 anos, você tem uma qualidade de vida e uma velhice muito tranquila. Com muita diminuição nas rugas, né? E que conselho você daria pra quem tá em busca de fazer um procedimento estético, mas ainda tem um pouco de medo, um pouco de receio do que pode acontecer, de como que funciona? O meu conselho é que você comece devagar. E você vai começar não injetáveis com eletroterapias, que funcionam, gente, muito bem. Elas são brandas e você vai começar a conhecer aquele profissional e aquele resultado. Eu queria que você dissesse pra gente um pouco agora, Maria. Quais são os principais mitos, mas as principais verdades também sobre quem realiza e pra quem faz os procedimentos estéticos? Porque a gente vê que muita gente fala, ai, mas depois não volta a sobrancelha, fico sem expressão. Não, não é assim, né? Não. O que volta na gente pegar um profissional que é realmente formado naquilo. Então, existem formas de você aplicar, fazer a coisa acontecer suavemente. Os mitos é que a gente tem bastante, são as fantasias que a própria pessoa cria, assim, né? Então, essa idealização é muito difícil de lidar. Às vezes, quando a pessoa idealiza muito, eu prefiro não fazer. Entendi. Porque você não vai conseguir alcançar aquele resultado. E as verdades é que o procedimento estético, ele veio pra auxiliar na tua parte de beleza, de autoestima. Mas ele não vai conseguir te trazer uma fantasia. É isso. É realidade. É um tratamento. Ele tem um começo, um meio e um sim. Como um tratamento pra gripe, como um tratamento dentário. Então, ele é um tratamento. As pessoas têm que procurar e ter realidade, né? Exatamente. Não pode idealizar que vai ficar parecido com fulano, com artista daquilo, artista dali. A boca de ciclana. Isso. Não, não existe isso. Existe um limite. Inclusive, pra você fazer os injetáveis, existe limite também pra você passar a eletroterapia. Os protocolos, eles têm inúmeros protocolos. Existem aqueles que dão resultado e que não dão, né? A gente costuma falar aqui no Viver Bem que muitas coisas que a gente conversa aqui mudam a vida daquela pessoa. Uma pessoa vai no consultório médico, ela tá precisando de ajuda, ela tá com problema de saúde e ela sai uma outra pessoa. Depois que passa por um tratamento, enfim. E eu acho que nesse caso da estética também, além de mudar a parte física dela, acaba mexendo um pouco com o emocional dela, né? Totalmente. Porque a pessoa, quando ela te busca, ela já não tá encontrando outra saída, né? E você não encontrar outra saída e, de repente, aquilo começar a te favorecer, não tem preço. É uma felicidade, tanto pro profissional quanto pro paciente. É uma relação, né? Entre a saúde mental e a autoestima. Exatamente. É o se sentir bem. Isso. E, Maria Fernanda, eu queria saber, queria que você dissesse também pro pessoal de casa, aquela pessoa que ela não tem condições, ela tá apertada agora, que cuidados ela pode ter em casa pra manter uma aparência legal, uma aparência bonita? Que, né, a gente sabe que protetor solar, né, manter sempre, apesar de se proteger, tem que tomar uma luz do sol, né? Como é que, o que você daria de dicas pra essa pessoa? Muita água. Água é fundamental, né, no nosso organismo. E isso favorece toda a qualidade da tua pele. Um exercício de leve, então você pode fazer uma caminhada ou algo em casa mesmo. Existem muitos aplicativos hoje em dia que podem favorecer essa pessoa a fazer exercício em casa, tá? Sem gasto. Existem N profissionais que dão aulas, que a gente pode pegar aulas gravadas, fazer. Uma higiene no rosto, então usar um hidratante, usar um protetor solar, lavar seu rosto no mínimo duas vezes ao dia, né? Eu acho que são coisas que você já vai se sentir melhor. Tomar um suco detox, que a gente encontra um monte de receita por aí, né? Reeducar a alimentação, que isso vai favorecer no teu peso, vai favorecer na tua energia. Maria, eu queria que você detalhasse mais um pouquinho pro pessoal de casa quais procedimentos você faz lá na sua clínica. Tem coisas mais simples, mas também tem coisas mais complexas, certo? Tem. Hoje a gente oferece toda a parte facial, como ultrafocos, eletroterapia facial, massagem, detox facial e corporal também. A parte corporal, a gente oferece o detox, que ele elimina a toxicidade da pele. Nós oferecemos a parte de redução de medida através das eletroterapias, corrente, ultrassom, radiofrequência. Então a gente trabalha a flacidez também. A gente trabalha a saúde de dentro pra fora. Toda essa parte. E pegando essa carona da inteligência artificial, o que você acha que isso ajudou o mercado da estética? As pessoas conseguem nos visualizar de forma diferente. Então você consegue expor mais o que é certo, o que você faz, o que você deixa de fazer. E as pessoas conseguem ter uma noção melhor do que ela vai encontrar quando ela chegar na sua clínica. Maria, eu queria que você, pra finalizar, que a gente já tá encerrando, pra você deixar uma mensagem pro pessoal de casa que tá interessado, que gostou desse nosso bate-papo aqui. O que a pessoa deve fazer? Qual o primeiro passo que ela deve dar se ela quer fazer o procedimento estético? O primeiro passo que você deve dar é procurar uma clínica que você se conecte com ela. Então você tem que ir fazer a sua avaliação e sentir. Eu sempre falo pros meus pacientes que tem que estar bom pros dois lados. Então você precisa entender o que a pessoa te oferece e ver se aquilo tem uma sequência lógica na sua cabeça. O mais importante é ter a sequência. Porque se você confiar e você tiver essa conectividade, vocês vão conseguir fazer um tratamento lindo. Certo. Maria, deixa o seu contato. Como que a pessoa faz pra te encontrar, pra saber mais sobre o seu trabalho? Ó, nós estamos no Instagram, como arroba, spaurbanovipvotu. Estamos também no Facebook, como Maria Fernanda Monteiro de Souza. E nós estamos localizados próximo à e-farma, a construção da e-farma que tem ali na Wilson de Souza Foz. Tá? E o nosso telefone é 17-99652-2996. Tá, Joia? Muito obrigada. Quero te agradecer pela participação aqui no Viver Bem. Foi muito interessante o nosso assunto. Espero que a gente tenha ajudado o pessoal de casa, né? Eu agradeço. Agradeço você que está assistindo. Se tiver qualquer dúvida, pode me chamar que eu estou à disposição. Tá, Joia? Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui. Mas não fica triste não, que na semana que vem tem mais. Beijos e saúde! 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 Legenda Adriana Zanotto